Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera Saiyajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão passando bem aqui na tela. E é claro também tem os links na descrição. Galera é o seguinte, segundo não deu pra eu trazer um modzinho aqui de Tenkaish Tag Team. Porque eu não tive tempo de gravar muitos vídeos essa última semana né? Correria aí e tudo mais. Mas enfim, o importante é o que importa. Então hoje aqui eu trago pra vocês esse que é com certeza um dos melhores mods com textura permanente. Que já lançaram até o momento pro Tenkaish Tag Team. Esse aqui que é um mod bem recente, bem novo. E como eu sempre faço é claro, links aqui abaixo na descrição do vídeo. Vocês clicam aí, conferem o canal criador do mod e também é claro o download devido aos créditos. Tudo aqui abaixo, coisa simples, rápida e fácil. Mas antes é claro não se esquece, é óbvio né? De transformar o like em migatino Goku e deixa um likezinho top aqui pra gente. E se for novo é claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos tá bom? Galera aqui é o seguinte, é importante vir nos ajustes e configurar o emulador tá? Coisa padrão, coisa rápida, sempre deixando o idioma em castelano. E desmarcando a memória rápida instável pra corrigir bugs, crachamentos e tudo mais aí. Dependendo do mod cara, às vezes nem abre se você não tiver com essa configuração certinha. Aí bonitinho instalada. Opa, peraí que eu tô com outro mod aqui instalado, essa textura não é desse mod. Deixa eu apagar aqui rapidão. Deixa eu aproveitar também e vir aqui e tirar os controles da tela né? Porque não precisa, redundante. Então claro, esse mod aqui ele já vai tá trazendo a textura na própria ISO. Essa ISO tá pesando menos de 700 MB. Então sim, tá bem levezinho, tá? E eu não consigo nem ler direito o nome desse mod, como é que ele se chama aí. Tá um nome meio estranho, não sei, não consigo identificar. Mas enfim, vai tá aqui tudo modificado já na própria ISO. Ou seja, não precisa tá baixando o menu textura extra, textura separado. Então não vai tá bugando também. Enfim cara, é menu com textura permanente. E o save data padrão já funciona aqui, tá? O save padrão da versão americana, se eu não me engano. E vai tá aqui alterado os personagens que foram alterados. Não tem tanto personagem novo diferente aqui. A maioria tá original, vocês tão vendo aí né? Pelos slots que a gente tem aqui. Então não vai ter muita coisa alterada aqui, beleza? Vou pegar então aqui o Vegeta Blue. Deve ser esse aqui mesmo, eu espero que seja né? E vamos lutar aqui contra o Broly. Vamos ver se é esse Broly aqui mesmo. Deixa eu ver se as musiquinhas dá pra ouvir. Ouvir é ótimo né? Acho que essa musiquinha deve poder ouvir de boa né? Por favor, jogo. Por favor, copyright. Não bata na minha porta não. Vamos lá então. Vegeta Blue e o Broly né? E as barras de HP estão padrão, original. Esses skins são de algum mod aleatório de Xenovestia que eu com certeza já gravei aqui no canal. Mas eu achei que esse mod ia ter aquelas barras exageradas. Aquelas 9 barras de HP. Só que não é o caso né? Eu até gostei dessas skins aqui, mas elas estão meio estranhas a resolução, não sei. Não sei se é a configuração que eu tô usando aqui no emulador. Mas enfim. Eu realmente achei que esse mod ia trazer aquelas barras absurdas de HP né? Mas aparentemente não. Acho que eu fui ilusibriado. Acho que eu fui enganado por mim mesmo aqui. Calma aí, bro. Calma aí, bro. Calma, bro. Não se acanhe não. Adoro esse X aqui. Sai voado, sai voado, sai voado. Bom, vamos ver aqui como é o ataque final dele. Mais forte. É o... Oxe, 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 não entendi nada aqui. É um golpe de rush. É o final que se... Não. Eu, eu... Oh, 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 apareceu um cucu ali, velho. Cara, eu não entendi nada desse ataque, mano. Não deu pra ver nada. Mas enfim, Clássia, eu quero que basicamente seja isso. Esse aqui foi mais um bode de Tenka e Shetag Ten aqui pro canal pra vocês tenham gostado. Deixa um likezinho se você gostou e é claro se inscreve no canal. Links na descrição. Confere tudo aí, beleza? E até o próximo. Valeu, é nóis. E falou.